Eu te vi, não pude evitar, a emoção foi mais forte, eu não pude parar Eu quis dizer alô, olá, a timidez me pediu, eu não quis arriscar Meu coração quis te encontrar, o sentimento chegou, eu não pude evitar Quando eu te vi, algo começou, meu coração a crescer, em que é estou Será amor? Será paixão? Não sei dizer se é certo ou não Eu nunca senti como eu senti, ao seu lado o amor me sinto free Bum 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 baby Você me ganhou e você sabe bem, não vou resistir pois eu sou seu refém Meu coração faz bum 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 Te vi, não pude evitar, a emoção foi mais forte, eu não pude parar Eu quis dizer alô, olá, a timidez me pediu, eu não pude arriscar Meu coração quis te encontrar, o sentimento chegou, eu não pude evitar Quando eu te vi, algo começou, meu coração a crescer, o que é estou? Será amor? Será paixão? Não sei dizer se é certo ou não Venho nunca sentir como eu senti, ao seu lado o amor me sinto frigo Você me ganhou e você sabe bem, não vou resistir pois eu sou seu refém Meu coração faz bum 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 What else do you guess? Um bum 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 Você me ganhou Sabe bem Não vou resistir, sou seu refém Não vou resistir, sou seu refém Você me tornou, você sabe bem Não vou resistir, pois eu sou seu refém O teu coração faz Baby, let me dance Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!